E aí Não se compare a mim Isso não é assim Você tá afim Não se compare a mim Não se compare a mim Isso não é assim Você tá afim Eu sou difícil Eu sou do seu nível Você nunca vai subir A noite é longa Na balada Só quero me sentir Já tô cansado Desse seu lado Desse que eles querem se ensar A sua má Tá lá furada Me deixa solto e forte Não se compare a mim Isso não é assim Você tá afim Você tá afim Não se compare a mim Isso não é assim Você tá afim Você tá afim Você tá afim Fecha os olhos pra maldade que alucina Minha vez escuta a música faço rima Em uma corra do vento forte sai daqui Você tá afim Eu sou assim Eu sou assim Eu tenho um negócio Azeite do Alegre é melhor do que prazer Eu sou dos tais E tem a treina Azeite do Alegre é Azeite do Alegre é Eu sou difícil Eu tenho algo seu nível Você nunca vai subir A noite é longa Eu tô na balada Eu só quero Me divertir Já tô cansado Desse seu lado Desse que eles querem se ensar daqui A sua má É uma furada Me deixa solto e forte Eu tô no prazer Eu tenho um negócio Eu tenho um negócio Se quiser afim Eu tenho um negócio É um negócio Eu tenho um negócio Que治í um negócio É uma furada Se escuta o mal Você desconforte Eu tô chegando, 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 eu tô chegando. Não sigo a baré a mim, isso não é assim, ser visitado, ser visitado, não sigo a baré a mim, isso não é assim, ser visitado, não sigo a baré a mim, não sigo a baré a mim. Obrigado! E a última pra encerrar, antes disso, queria muito agradecer a presença, é a minha primeira vez na Terça Trans, eu tô muito feliz de fazer parte disso, parte dessa história, obrigado, Pati Belli, pelo convite. Solta manhozinho, e no carnaval eu quero ver todo mundo de manhozinho comigo, hein, gente? Estou chegando na minha marca aí, espero que vocês vão ver.